Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que está assistindo de madrugada Hoje eu estou aqui na rádio e eu vou fazer um vlog pra vocês Eu vou apresentar o John Charles, a gente vai fazer uma entrevista Minha irmã veio comigo hoje Olá E daqui a pouco vai começar E ela vai gravar uns takes pra vocês E roda a vinheta e vamos acompanhar tudo que vai ser muito top Charles, dá um oi aqui Oi, esse é o John Charles Beleza galera, legal E eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo Vocês vão estar lá seguindo ele E fica ligadinho nas lives dele, na rádio aí que é top, hein Vamos lá Tamo junto, vamos lá Bom dia, hoje, hoje, hoje é dia 7, hoje é dia 7 de abril de 2021, né Dia 7 de abril de 2021, quarta-feira Bom dia, como eu tinha prometido ontem, né Tinha prometido ontem pra vocês que traria ela Nossa youtuber aqui na cidade De casa, tia Keira Tomaz E ela realmente veio estar aqui Tudo bem, Keira? Boa tarde Tudo bem, boa tarde Primeiramente, eu quero desejar um bom dia pra todos Pade senhor, né, primeiramente Bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada pra vocês que estão assistindo De madrugada É um prazer imenso estar aqui A gente combinou há muito tempo e não tinha dado certo Sim Eu fico muito feliz pelo convite Grato primeiramente a Deus e segundamente a você Pela oportunidade Vamos que vamos aí que vai ser top, hein Vamos lá Tudo bem, gente, vamos saber a ideia dela, tá bom, gente? Vamos saber como ela começou Por que que ela começou O que que foi que deu essa ideia Se partiu dela mesmo, se foi dos pais, se foi dos irmãos De amigos, sei lá Ela vai estar contando pra nós Você pode, pode ser Eu falo pra caramba, então Fala bastante Fala bastante Então eu gosto de dar um corte pra mim Mas o YouTube tem que ser assim mesmo Se não É isso aí Eu falo bastante Se quiserem deixar perguntinhas aí embaixo também Eu tô respondendo Mas eu vou tentar dar uma resumida aí Gente, mas tá aí, tá aí Daqui a pouquinho vamos saber mais e mais e mais e mais Mas quais foram as trollagens que você fez ali no nosso querido irmão Agel Na mamãe, nas irmãs que ficou aquela mais engraçada Nós vamos ficar sabendo daqui a pouquinho Mas não conte tudo rapidinho Porque nós temos uma hora aqui ainda E ela gosta de contar rápido Gente, olha o seguinte E eu falo pra caramba Fala, mas isso é bom, viu Isso é bom demais Eu quero, gente Aqui para as pessoas que falam mesmo Ontem, ontem eu trouxe o meu sobrinho aqui Para trazer minha irmã Mas minha irmã é meio, ó Meia tímida Então eu não quero Aqui no meu programa Eu não quero essas pessoas que falam bastante mesmo Gente, lembrando que nós temos aí hoje Um sorteio Desse lindo Tupperware Aqui um oferecimento especial da minha amiga Valdinete, viu gente É, a Valdinete ofereceu mais uma vez aí Esse lindo Tupperware Com certeza a mulherada gosta, viu gente Então comente lá Comente lá Vamos ver quem está comentando Quem está junto conosco Acompanhando o nosso programa Daniel, Daniel Ponte Quem conhece Daniel Ponte? Daniel Ponte lá do lado do parafuso Ah, eu conheço o Daniel Oi, Daniel, tudo bom? Eu quero ver Falta um, gente Falta um Falta um Compartilha Se realmente está namorando ou não Quem será o namorado dela? Quem será? Quem é o tortudo por namorar? A taxa linda aqui Não sei lá o tortudo Olho verde, gente Tem um olho verde Olha o verde ela aí Meu Deus do céu Vamos lá então Edilson Ribeiro Ramos Boa tarde Vamos falar o nome do pessoal Que está agora Agora está Aê, Trita 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 Aproveite Keyla Tomazia No Youtube E no Instagram Isso me segue Keyla Tomazia 33 Nossa, está subindo 34, gente Tem a nossa Youtube Aqui, gente Hoje Está muito bom Muito bom Acompanhe ela, gente Keyla Tomazia Tem o sininho lá, né? Sim, eu tive o sininho E se alguém tiver interesse Também de fazer parcerias Cleusa A mãe dela falando, gente Olha aqui Milena Freitas Minha mãe Não é brava Tá com medo É um pouquinho Às vezes Já começou Já começou Começou bem A revelar Já começou a revelar Vai revelar Vai revelar devagarinho Você não vai apanhar não Não vai apanhar As baixinhas são bravas mesmo Não adianta É realmente Vamos, Ney Acabamos de terminar aqui John Charles está ali Como que foi? Como que você acha Que a gente se saiu Trabalhando em equipe De 100% Meu, 99% Foi ótimo Foi uma experiência Muito boa, pessoal Foi 101% Sim Super bacana Eu vou deixar os takes Para vocês acompanharem Como que foi E é isso, pessoal Muito obrigado Para todos que assistiram O nosso vídeo E até a próxima Então tchau, John Charles Valeu, tchau, tchau Um abraço